Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar Suas feridas Se este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode por você Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no seu coração Vou lhe falar De um só Deus De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar Só pra curar Suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode por você Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode por você Por você Pra que solidão Deixe Jesus Cristo entrar No seu coração